Os dois fugitivos da cadeia pública de Nobres foram recapturados na noite desta quinta-feira, na MT-358, próxima cidade de Nova Olímpia. De acordo com a polícia, uma equipe do 7º Comando Regional recebeu informações de que os fugitivos estariam indo para a cidade de Nova Olímpia. Em rondas, uma equipe policial conseguiu encontrá-los na zona rural do município. Recebemos as informações que houve uma fuga na cadeia pública de Nobres, onde esses dois elementos estavam foragidos. E tivemos informações através do 7º Comando Regional, o Coronel Lara, o Tenente Coronel Leite e o Tenente Alexandre, comandante nosso imediato de Barra do Bucos, que eles poderiam estar deslocando para essa localidade aqui de Nova Olímpia. Intensificamos as buscas, fazendo rondas pelas mediações, durante todo o dia. E agora, na parte da noite, tivemos êxito em encontrar esses elementos, entender, e vão ser encaminhados novamente para a cadeia pública, onde deverão responder pelo crime que eles já estavam lá. Assim, a Polícia Militar de Nova Olímpia, através do 7º Comando Regional, com o serviço de inteligência, ele foi passando informações precisas para nós e conseguimos ter êxito nessa situação de capturar esses elementos que poderiam estar aí cometendo crime novamente. Valdir Alves da Silva e Alexandre Silva dos Santos fugiram da cadeia pública de Nobres na tarde da última quarta-feira, quando usaram uma corda artesanal para pular o muro dos fundos da unidade. Após serem encaminhados para a delegacia de Nova Olímpia, os dois foram transferidos novamente para a cidade de Nobres, onde devem dar continuidade no cumprimento da pena. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL